o salve salve rapaziada tudo bem com vocês mais uma vez aqui para um conteúdo diferenciado no canal espero que vocês gostem desde já eu peço que você deixe um feedback que que você acha que tem que melhorar a o que que você acha que não tá legal se a edição tá boa se o som tá bom deixa também nos comentários ideias e vídeo diferente algum pedido algum levantamento que eu vou pesquisar para vocês e trazer o vídeo aqui no canal como um conteúdo beleza desde já se inscreva no canal ative o sininho deixe seu joinha para me incentivar a fazer mais vídeos assim e agora sem mais enrolações vamos para o vídeo galera com as recorrentes falhas de thiago volpe vou aqui fazer para vocês um vídeo vídeo reagindo aos lances da joia da base do são paulo o moleque tem apenas 17 anos mas pega demais vou mostrar para vocês alguns lances dele o goleiro se chama leandro matias joga no sub 17 do são paulo e o moleque ó destrói destrói daqui a uns 3 4 anos com certeza esse moleque vai assumir o gol do são paulo porque tem muita capacidade é arrojado é é marrento o carinha é bom demais vou mostrar para vocês agora os lances dele leandro matias vamos lá reagir aqui aos lanços do goleiro olha aí ó moleque é bom demais demais ó pegador de pênalti faz defesas difíceis arrojadas ó muito bom goleiro ó tem segurança para sair por cima e tem uma boa altura ó é arrojada corajoso mete o peito na bola mesmo tá nem não saída ó cabeça para cortar lanços lançamento longo tem um bom passo no lançamento longo e aí ó corajoso já tem uma bola com vontade ó ó olá noi faz aquele x na frente do atacante atacante ataca é apavorado olá ó ó e e o moleque lança muito bem com os pés esquerda dele olha aí, pega demais esse moleque, pega demais demais vendo, e tem cola nas mãos, não é daquele que sai socando tudo não o que dá pra segurar, ele segura na hora lá, o goleiro é assim, o que ele faz é a ponte e cai com a bola o goleiro não pode soltar tudo não, tudo que vai no gol da rebote não pode olha, pegador de pênalti, pegador de pênalti, isso é bom na moral pro moleque, a base do São Paulo tá recheada de bons atletas que com certeza vão ter suas chances, olha aí, mais um pênalti, segurou muito bom, São Paulo tá com muitos jogadores bons, tanto no sub-17 quanto no sub-20 viram aí como o moleque tem potencial, é muito bom vamos aí torcer para que o São Paulo faça aí um bom trabalho com essa joia lá, pedir bem não vendo jogador a preço de banana como acontece muito aí na base, né atletas que despontam aí e nem chegam no profissional já vão vendidos, então esperamos que o São Paulo aí cuide bem desse garoto, oriente bem, lá pide bem, porque é uma joia para assumir o gol do São Paulo que depois do Senna a gente tem passado um pouquinho de aperto, né galera? então deixa no comentário a sua opinião sobre o Leandro, se você gostou, se você conhece outro nome aí também, deixa no comentário, se gostou do conteúdo mais uma vez eu te peço se inscreve no canal, ative o sininho e deixe seu joinha tamo junto, é nóis, vamos São Paulo e até a próxima